Não vem com essa de me controlar E eu já te falei, tô pras fodas Vai ter que aturar, atura ou surta, atura Hoje tem baile, bebê Não interessa que eu disse que ia parar de beber Hoje tem baile, bebê Hoje tem baile, bebê Hoje tem baile, copo de uísque Red Bull, 150 é o BPM E eu falei pra tu, ninguém falou que ia ser fácil E nem é tão difícil Pra você tá tudo errado, sempre desde o início Nem reparou que eu mandei um novo corte do momento Estou escuro na sobrancelha, só pra ter sucesso Pintei o cabelo de louro, pivete Só pra te agradar, mas tu falou que tava feio E me mandou tirar Não vem com essa de me controlar Já te falei, tô pras fodas Vai ter que aturar, atura ou surta, atura Hoje tem baile, bebê Não interessa que eu disse que ia parar de beber Hoje tem baile, bebê Hoje tem baile, bebê Vou quebrar tudo, hoje eu vou riscar o salão Tu sabe quanto tempo que eu não vejo meus irmãos Minha meta hoje é tomar uma senhora pra acabar E se uma mina me demole, relaxa, não vou pegar Só tô querendo tempo pra poder me divertir Não é porque tamo casado que eu não posso sorrir Só não confunde Não é que eu não sorri com você É que um olho é com os amigos, é outra coisa É só lazer Não vem com essa de me controlar Já te falei, tô pras fodas Vai ter que aturar, atura ou surta, atura Hoje tem baile, bebê Não interessa que eu disse que ia parar de beber Hoje tem baile, bebê Hoje tem baile, bebê Só um conselho, vem comigo ser feliz Casal que toma, porra e junto, fode muito mais Então me diz Se passa a mina do rap, vão até fazer uma diz Mas tá suave, eu quero é mais, eu quero é ser feliz Contigo mesmo tem espaço pra outra mina Não, desculpa o jeito, quer ver se teu preto é sem noção Falo direto que parei de bebedeira Vem é sexta-feira, tu tontei, eu vou pra rua Não vem com essa de me controlar Já te falei, tô pras fodas Vai ter que aturar, atura ou surta, atura Hoje tem baile, bebê Não interessa que eu disse que ia parar de beber Hoje tem baile, bebê Hoje tem baile, bebê E aí E aí E aí E aí E aí